Eu estava numa escola, agora há pouco, voltei, e me disseram que o tal do astronauta brasileiro foi convidado para ser o ministro da ciência e tecnologia. Bem, cheguei em casa, fui tomar pé na situação e peguei logo de início um vídeo dele dando uma palestra e dizendo que ele havia recebido a notícia da confirmação do nome dele para ministro da ciência e tecnologia. E aí você espera a atitude de um ministro, e eis que aparece uma mistura de pastor com algo meio que militar, que de fato ele é. Primeiro, fez um estranho agradecimento a Deus, como se fosse predestinado, dizendo que Deus fez com que ele estivesse ali naquele momento para receber aquela notícia, porque aquele lugar era um lugar que ele gostava muito. Estranhíssimo, gente. Estranhíssimo. Então, eu já estou, obviamente, escolado com esse tipo de coisa, porque Malafaia dizendo que o Bolsonaro é escolhido, o Bolsonaro dizendo que, dado que ele foi escolhido, Deus vai lhe dar competência, e agora o ministro também com essa história de que ele é predestinado para estar ali e receber a notícia ali naquele lugar, e foi Deus que o colocou ali para receber essa notícia no lugar que ele gosta. Bom, vai, tudo bem, vai, força de expressão. Vamos deixar para lá. Foi força de expressão. Ah, mas o problema é que continuou. Ele disse que vai dedicar a vida dele a isso, com disciplina, com afinco, e combater os inimigos internos e externos. Ele foi nomeado ministro da ciência e da tecnologia. Ele não foi nomeado ministro da defesa. Ele é coronel, tudo bem, né? Mas será que nessa maldita escola de militares não se aprende outra coisa se não falar, repetir a doutrina da segurança nacional de 64? Que inimigo externo? E o que é pior, que inimigo interno? Nós não temos inimigos externos, meu caro. O Brasil tem relações exteriores de paz. Nós não encaramos nenhum, nenhum país como inimigo externo. De o que você está falando? Agora, o pior são os inimigos internos, porque, neste caso, é a retórica da ditadura mesmo, né? Porque a ditadura tinha esse discurso, inimigos internos. Casa-se perfeitamente com o último discurso do Bolsonaro, na Avenida Paulista, dizendo que vai expulsar os vermelhos, né? E vai saber quem é vermelho. Que ele já pediu desculpa por esse discurso, mas já fez de novo. Bom, eu não consigo entender por que é que as pessoas são incapazes de uma reeducação. Pô, eu passei por várias escolas que me informaram, né? Mas eu não fiquei com o linguajar delas. Eu fui percebendo o que elas me ensinaram que eu tinha que mudar. Eu joguei basquete profissional durante muitos anos e participei de uma disciplina super rígida. Eu não reproduzo aquele linguajar da disciplina rígida do basquete na minha vida, na minha atividade intelectual. Aquilo eu soltei. Eu usei e soltei. Fui adquirir outros vocabulários. Então eu não entendo por que uma pessoa tem que ficar com esse vocabulário. Que cabeça dura é essa que, ao ser nomeado ministro da Ciência e Tecnologia, ao invés do cara dizer algumas palavras referentes à Ciência e Tecnologia, ele me diz uma frase voltada para a segurança nacional e o que é pior, uma frase perigosíssima. Porque numa hora dessas, com o Bolsonaro sendo chamado de fascista, com o Bolsonaro agredindo a liberdade de imprensa, falando que vai caçar pessoas, aí nomeia um ministro, que é, na verdade, um boneco vendedor de bugiganga, porque de astronauta ele não tem nada. Ele é um cara fazedor de palestra de autoajuda e fica vendendo bugigangas aí. É representante de firmas. Um mero, digamos assim, um mero caixeiro viajante ele é. Aí o cara recebe a notícia e fala de inimigos internos e externos. Quer dizer, a coisa já não está boa e ele piora. quer dizer, ele é um piloto, ele foi um piloto, militar, estudou no ITA, mas não aprendeu absolutamente nada a não ser a doutrina da segurança nacional e na hora que foi posto sob emoção, falou aquilo. Bom, agora ele vai ter que esclarecer o que ele está entendendo por inimigo interno e externo. Eu não conheço nenhum inimigo externo nosso e muito menos conheço inimigo interno. Vai ele querer sair pela tangente e dizer, ah, é o tráfico, é qualquer coisa assim, porque ele não tem nada a ver com o tráfico. Ele é ministro da ciência e tecnologia. Isso me mete medo, por quê? Porque ele está considerando que no ministério da ciência e tecnologia há um conjunto de cientistas que precisam daquele dinheiro, há um conjunto de universidades públicas que precisam daquele dinheiro e ela tem inimigos internos? Há inimigos internos ali? Se já não bastasse essa bobagem, se já não bastasse essa terrível bobagem de um cara despreparado, ainda vem por cima a ideia da que o ensino superior vai sair do MEC e passar para a pasta de ciência e tecnologia. Quer dizer, esse cara que não tem a mínima noção do que é uma universidade e que fala de inimigos internos e externos, ele vai se reunir com reitores para definir o que se faz em pesquisa no campo do científico e tecnológico brasileiro? Com essa cabeça? Bom, com cabeça do Ita já não gosto, porque a última vez que eu vi uma cabeça do Ita em Secretaria de Educação, o cara quis acabar com as ciências humanas. Agora, esse cara aí de novo, parece que não quer acabar não sei se vai acabar com ciências humanas, porque da área que ele veio eu já fiquei com o pé atrás. Agora, com esse discurso, o que esse cara vai fazer para se relacionar com os reitores das universidades? Um cara que nunca esteve em uma universidade. Ele é piloto, passou pelo Ita, aquilo não é uma universidade. Pode ser uma boa escola de matemática. pode formar muitos bons calculadores ali. Todos eles dispensáveis. Por quê? Porque a máquina calcular melhor do que eles. Engenheiros? Então, mostra cadê a engenharia, cadê a criação que eles fizeram. Esse tipo de gente. Ele, na verdade, é um vendedor de bugiganga. Ele é um piloto que foi para o espaço por um convênio, voltou do espaço. Ah, sim. Ah, sim. Pode ser. Um colega me mandou agora uma mensagem aqui dizendo ele está pensando em homenzinhos verdes, em marcianos. Ele está no espaço ainda e numa guerra sideral. É, deve ser. Deve ser. Fica o dia inteiro no celular com aqueles joguinhos, em jogo eletrônico. Esse pessoal gosta muito disso. Esse pessoal da tecnologia gosta muito disso. Então, está imaginando coisas. Eu não sei, gente. Não sei, viu? Eu estou começando a ficar agora já não mais com medo. Agora eu já estou começando a achar que nós vamos passar vergonha com essas pessoas nesses ministérios. É isso, gente.